Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar com mais um programa pra você e muito especial neste sábado. Vamos falar sobre os cuidados com a nossa saúde e estética agora no verão. Que tal ficar com o corpo assim 100%? A gente vai falar sobre esse assunto, cuidados estéticos com o nosso corpo. Isso mesmo, a nossa entrevistada de hoje é a médica dermatologista doutora Ana Paula Machado da Clínica Novelli. Tudo bem doutora, seja bem-vinda. Tudo bem Viviane, muito obrigada pelo convite. Olá, bom dia a todos vocês. Vamos falar sobre esse tema que é muito falado hoje em dia, muito em voga. Doutora, e vamos falar começando pelas novidades. O que nós temos de novidades nos tratamentos estéticos para o corpo? Que agora, claro, né? Aquela gordurinha, a celulite. Pós-pandemia também, né? Pós-pandemia. Bom, hoje em dia nós estamos estudando muito como que o corpo envelhece, né? E quais áreas nós temos que realmente atuar pra se ter um corpo mais belo, né? Então, existem tratamentos pra todas as nossas camadas. Então, existe tratamento pra nossa camada muscular, que são máquinas que fazem contração muscular supramáxima. E isso vai fazer uma... ele vai deixar o músculo mais tonificado ou pode fazer hipertrofia. Mas geralmente o que a gente quer é uma definição, né? Existem equipamentos pra tratar a gordura, né? Que só trata gordura e também alguns injetáveis que tratam gordura. Depois, equipamentos que tratam o nosso subcutâneo pra flacidez. Também existem injetáveis pra essa região. Muitas vezes nós associamos tratamentos injetáveis, como bioestimuladores, mais equipamentos, que pode ser radiofrequência, ultrassom microfocado e a pele em si mesmo. Então, existem várias camadas que nós podemos tratar. Uma não substitui a outra, né? Mas o ideal é que a gente veja qual que é a principal queixa e a principal necessidade daquele paciente, né? Então, existe toda uma técnica pra ser aplicado, os tratamentos. E a tecnologia, claro, vem a nosso favor, né, doutora? Isso, vem muito. Porque o que acontece muito, que a gente vê muito aqui na clínica, é assim. A paciente chega e fala assim. Doutora Ana, eu tô com meu glúteo muito flácido. Eu quero melhorar essa minha pele. E quando nós vamos examinar, o que ela tem é flacidez muscular. Porque não faz academia, né? Não tem um cuidado diário. Daí, consequentemente, vai ter mais celulite. Então, por isso que é tão importante uma consulta e uma avaliação correta pra gente realmente ver onde que devemos agir pra melhorar aquela pele, aquela flacidez, aquela parte do corpo. Claro que além de uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, então, tudo isso vem auxiliar pra gente ficar aí no verão com o corpo 100%. Doutora, e fala pra gente um pouquinho mais sobre essas técnicas. Tem alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer? Tem alguma idade específica? Geralmente, essas técnicas, elas são tratamentos complementares. Então, muitas vezes, vem alguns pacientes aqui na clínica com sobrepeso muito importante, né? Com uma flacidez muito intensa. Claro que isso não substitui uma cirurgia plástica e nem bons hábitos de vida. Esse equipamento novo que faz a contração muscular e faz essa hipertrofia muscular, ele também não substitui um treino de academia. Porque, na realidade, o bom da academia é essa parte cardiovascular que nós vamos estimular. Certo. Então, tudo isso depende de cada pessoa mesmo. Nós conseguimos complementar e melhorar muito, mas precisa de uma indicação correta. Quem não pode fazer? Geralmente, gestante. Pós-cirurgia, mais ou menos uns dois meses. Pós-cirúrgico, a gente também evita. E existem outras contraindicações que são mais pontuais. Por isso que é interessante consultar pra gente avaliar. E agora é a hora, né, doutora? Vamos falar a verdade, né? Agora estamos aí... Menina, tá todo mundo desesperado. Agora é o momento, né? Olha, essa época do ano, eu falo, a gente fica enlouquecida. Porque é ainda mais pós-pandemia, né? Todo mundo ficou em casa, engordou. E também, como tudo agora ficou online, nós estamos nos vendo mais. Verdade. A imagem, né? E eu digo, nossa, e as pessoas estão realmente investindo. Não só a corporal, mas eu digo, quando essas máscaras caírem, o pessoal vai levar um susto, porque o pessoal tá investindo. Que maravilha. Isso é bom, né? Cuidarmos do corpo, né? Sim, com certeza. Do rosto. E do espírito também, da alma. Isso tudo... Com certeza. Autoestima, né, doutora? Com certeza. Isso ajuda, reflete em tudo. Isso transforma a vida das pessoas. É impressionante como a gente consegue melhorar mesmo a vida deles. Verdade. Doutora, custo-benefício? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena, porque o que nós vemos hoje em dia é que a maioria de nós não tem tempo pra fazer uma cirurgia, por exemplo, né? E nem tem esse investimento pra fazer uma cirurgia. Então, muitas pessoas falam, doutora, eu tenho filho pequeno, tô pós-gestação, eu não tenho como fazer uma cirurgia plástica em abdômen pra... Preciso ficar pegando minha filha no colo, preciso fazer isso, não dá pra eu ficar um mês sem trabalhar. Então, esses tratamentos, eles são um auxílio nessa parte. Porque, cada vez menos, as pessoas querem se submeter a riscos, né? E um pós-operatório mais demorado. Praticidade. Sim, com certeza. Que maravilha sabermos as novidades em tratamentos estéticos para o corpo. Doutora Ana Paula, que bacana, hein? Adoramos saber disso tudo que está aí a nosso dispor. Então, você aí de casa, minha amiga, meu amigo também, né? Meu amigo. Sim, os homens estão fazendo muito. É, exatamente. Então, vamos buscar, vamos ficar cada vez mais bonitos agora, então, pós-pandemia, né? Verão. Que tal, né? Essa é uma boa dica, né, doutora? Com certeza. E agradecendo, então, a doutora Ana Paula Machado, que esteve com a gente, falando sobre essas novidades. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso Vida Mais Leve hoje. Aqui, de máscara, né? Respeitando aí todas as normas. Enfim, né? A pandemia. Mas estamos aí, né, doutora? Com certeza. Estamos aí com todas as nossas medidas de segurança aqui na clínica também. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso Vida Mais Leve, é só você mandar o seu e-mail para vidalaisleve.com.br. Nos siga também, arroba Bibiane Kishel. Um grande abraço e até o próximo sábado. A gente te espera. E até o próximo sábado. E aí E aí E aí Obrigado.